Mais um Gêmeos Investem Podcast começando, estou novamente aqui com o meu co-host Matheus, é isso aí, mais um programa aqui, e hoje um conteúdo de muito valor para vocês, um convidado muito especial, estamos aqui com o Serbase, prazer te receber e trocar essa experiência aí, muitos anos de experiência falando sobre investimentos, planejamento financeiro e com certeza a audiência vai conseguir absorver muitos ensinamentos. Matheus e Renan, obrigado pelo convite estar com vocês aqui, acho que tem um pouquinho a compartilhar, se somar a idade de vocês dois, não dá a minha ainda, então... Tá quase lá, daqui a pouco. Tá quase lá, mas enfim, com esses quase 50 anos de história aí, acho que dá pra compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu construí e do que eu vivi para esse mundo, não só da educação financeira, mas acho que a gente está falando de escolhas, qualidade de vida e similares. E um ponto que a gente vê muito pouco nos podcasts que nós acompanhamos já, que você participou, foi da tua história, então como que você começou a falar sobre finanças, a falar sobre planejamento, como que foi isso? Olha, tem um lado interessante da minha história que eu nunca parei num dado momento pensar assim, puxa, eu vou ser professor de finanças ou eu vou ser influenciador de finanças, vou ser escritor de finanças, eu nunca tive um projeto relacionado à aquilo que hoje é o maior sucesso da minha carreira, na verdade eu tenho uma carreira, uma formação meio eclética, eu comecei a fazer engenharia, no meio da engenharia eu fui para a administração pública, que não tem quase nada a ver com finanças, tem muito a ver com direito, e nessa experiência da engenharia com a administração pública eu tinha duas capacidades bem claras, uma que era a capacidade quantitativa típica da engenharia, a outra era, vamos corrigir aqui, a outra era a vontade de transformar a sociedade que a administração pública me proporcionava, eu achava na FGV estudando que eu seria um ótimo prefeito, um ótimo governador, eu criticava o trabalho dos principais prefeitos e governadores, falava, cara, se eu estivesse lá eu faria muito melhor, e achava eu queria seguir nessa área, talvez um chefe de estado, um chefe de município, com uma capacidade analítica, uma capacidade quantitativa muito boa. O que aconteceu foi que no começo da minha carreira um colega de faculdade me convidou para o mundo das finanças, porque ele gostava muito do mundo das finanças, e ali eu percebi que tinha uma terceira qualidade que me ajudava muito, que era a capacidade de escrever. Por quê? Porque eu sempre li muitos livros, desde pequeno, mais um impulso dado pela minha mãe, passava tardes em bibliotecas, consumia tudo que as bibliotecas tinham, hoje o pessoal nem entra em biblioteca, tudo online, mas eu vivia arrumando biblioteca, conversava com bibliotecários, eu sempre li muito, por isso eu sempre escrevi muito bem, aliás o que me ajudou a entrar em boas faculdades foi, entre outras coisas, a redação. E ali, no mundo financeiro, eu via que, da mesma forma como eu queria ser um prefeito, um governador, porque eu achava que os atuais prefeitos e governadores não eram competentes, eu via que no mundo das finanças, os caras sabiam muito mais do que eu, de contabilidade, de valuation, de como quantificar as variáveis que eram determinantes de valor nas empresas, tudo aquilo me encantava, só que eu achava que todo mundo escrevia muito mal, e eles mesmos sabiam disso, porque eu fui convidado para ajudar a fazer laudos de valuation. Então você imagina que o cara era muito bom com planilhas, com contas, com organização, com auditoria de números, na hora de fazer um laudo, ninguém entendia o que ele escrevia. E eu apareci nesse mundo, a convite de um amigo, escrevendo, mas seu laudo é super bem escrito, você tem que trabalhar com a gente. Então eu passei, vamos lá, entre 1999 e 2004, que foi quando eu fui morar no Canadá, nesse período de cinco anos, eu me sentia quase que um charlatão. Tipo, estou atuando em consultoria financeira, depois comecei a dar pequenas aulas de finanças para cobrir professores que faltavam, mas me sentindo um peixe fora d'água. Não é a minha área, eu não vou querer continuar nisso aqui. Só que por não ser minha área e por eu ter qualidades que aqueles da área não tinham, meu trabalho se destacava muito. Então mesmo querendo sair do mundo das finanças, eu era professor homenageado, eu ganhava plaquinhas de ouro no fim do curso dos MBAs que eu dava aula. Eu tinha meus laudos muito bem avaliados. E no dia que eu decidi fazer um primeiro sabático na minha carreira, que foi quando me mudei para o Canadá, eu estava no Canadá sócio de uma empresa e o tempo todo o mercado brasileiro, tanto de aulas quanto de livros, que eu já tinha lançado o primeiro livro, me diziam que eu tinha que voltar. Porque o livro estava fazendo sucesso e porque as aulas sentiam falta de um professor eclético como eu era. E nessa volta do Canadá, que aconteceu no fim de 2004, que eu falei, pô, vou talvez insistir um pouquinho nessa área, já que eu estou agora começando a ganhar dinheiro com livros, estou começando a ter uma demanda forte por aulas, por que não deixar uma parte da agenda para as aulas, uma parte da agenda para escrever e divulgar meus livros e uma outra parte eu vou estudar. Se essa não é a minha área, eu vou fazer outra pós, vou buscar outros conhecimentos. E esse envolvimento, que no começo era mais fácil ser com o mundo das finanças, porque todos os meus contatos de trabalho eram do mundo das finanças, eu fui me envolvendo a ponto de adquirir um conhecimento que não tinha nos livros brasileiros. Comecei a escrever mais livros, comecei a ganhar dinheiro mais robusto com os livros. Meu segundo livro se tornou o meu maior best-seller, Casais Inteligentes e Inquecem Juntos. E ali meio foi um caminho sem volta, porque com o livro Casais Inteligentes e Inquecem Juntos fazendo sucesso, começaram a vir convites da televisão, do rádio, dos eventos em geral. Cara, vem falar desse livro aqui para a gente. E aí a roda começou a girar em uma velocidade muito grande, era uma roda de grande volume. Quando eu vi, eu estava vivendo uma carreira em que tinha uma lista de livros que meus editores queriam que eu escrevia, que eu escrevesse. 2008 foi um ano importante, porque naquele ano eu escrevi três livros. Tem muito assunto que está faltando, deixa eu organizar a minha agenda, aproveitar que eu estou voando muito, muito tempo no avião. Como que era o feedback do público de ver seus livros, de ter um conteúdo que não tinha no Brasil ainda? Era interessante, porque no começo havia um certo descrédito. Cara, vou escrever livro num país que as pessoas não leem sobre o assunto que as pessoas não querem entender, que é o assunto finanças. Quando saiu o primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, o que o levou para o rádio, o que o levou para a televisão, foi o fato de quem escreveu o livro era um professor pós-graduado, um mestre em finanças pela Universidade de São Paulo, só que o livro tinha uma linguagem de autoajuda. Professor, por que essa linguagem tão popular? Porque eu tinha a intenção de fazer com que mais pessoas entendessem daquele assunto que eu dava em sala de aula. E isso gerou entrevista. E as entrevistas mostravam que tinha uma grande oportunidade de ser preenchida no Brasil, porque eu falava, cara, a gente estava vivendo juros na época de 24%, 20% ao ano, e os caras estão endividados em cheque especial. E os caras estão aplicando dinheiro na poupança, que desde sempre é um produto bem menos eficiente do que outras modalidades. E eu mostrava com números, com simulações, cara, se o brasileiro investisse um pouco melhor, se se organizasse para tomar um crédito melhor, teria resultados muito mais eficientes. Então aquilo que hoje é tido como educação financeira básica, falar o quanto poupar, durante quanto tempo, você vai ter um milhão em X anos, olha, pesquisa os juros, pesquisa as dívidas, isso é meio trivial hoje. Mas naquela época ninguém falava. E quem falava não tinha uma linguagem que atingia a massa também. Quem falava, falava para os seus pares. Eram programas de economia, programas de negócios. Então especialista, falar para especialista era bonito, todo mundo aplaudia, todo mundo engravatado, mas não chegava para o público. Era um assunto meio hermético ali, não conseguia romper barreiras. Quando eu comecei a falar em rádios de grande circulação, programas de auditório, da tarde, quem me ajudou muito foi a Adriane Galisteu, por exemplo, num programa que ela mencionou meu livro, Na Véspera dos Namorados, ela falou que seria um grande presente para os casais se darem, aquilo fez o livro Sumir das Prateleiras. O fato de eu estar nesses programas de auditório, ou seja, falar com um público que não era um público especialista, fez com que o meu trabalho fosse reconhecido numa plateia cada vez maior. E isso começou a gerar convites para palestras, para públicos cada vez mais diferentes. No começo eram palestras para igrejas, para eventos gratuitos, para escolas. Mas chegou uma hora que quem está na escola fala, professor, você não quer falar na minha empresa sobre isso? Eu vou, mas vamos negociar um valor? Então aquela carreira, que era uma carreira meio que voluntária, começou a se tornar uma carreira altamente rentável. E aí, como eu falava, em 2008, eu decidi, como eu estava muito tempo no ar, muito tempo em avião, com notebook, ali nasceram os livros escritos, quando eu não tinha acesso à internet, não tinha ninguém me interrompendo. Em 2008 foram três livros, e dali eu assumi a carreira de escritor, assumi a carreira de profissional de finanças, me tornei o keynote speaker em muitos eventos específicos sobre investimentos e prosperidade, e ali não parou de crescer. Naquele momento, meu livro já estava no ranking dos mais vendidos, ficou 12 anos consecutivos no ranking dos mais vendidos da Veja. E hoje são 16 livros escritos, não tenho nenhum esforço midiático para vender mais livros, mas tenho uma cauda longa, eles continuam tendo uma boa vendagem por mês, 7, 8 mil livros por mês, e o conteúdo é oferecido nas faculdades com uma referência bibliográfica do que é educação financeira. Na minha época não existia esse conteúdo. Eu criei uma bibliografia que hoje é base para o conhecimento, que talvez vocês tenham visto nos estudos, e muita gente está estudando para o mercado financeiro, tem esses livros como base de conhecimento. Sim. E como que era o seu processo de organização financeira nesse processo que você passou a ganhar mais dinheiro? Como que você lidou com mais dinheiro entrando? Olha, foi interessante porque eu já comecei a minha carreira ainda jovem com uma organização que poucas pessoas tinham, porque eu sou aquela geração que pela primeira vez viu internet e as ferramentas mais tecnológicas, o Microsoft Office, por exemplo. Então eu estava na faculdade quando surgiu o Excel. Então a partir do momento que eu soube usar aquela ferramenta que era uma novidade, o Excel, eu estava aprendendo sobre a lógica dos juros compostos, do como que o dinheiro se multiplica ao longo do tempo, a matemática financeira. Eu comecei a montar a minha organização de forma bem original com base no que eu aprendia nas aulas e a ferramenta nova que eu tinha. O que eu fiz? Eu montei o orçamento clássico, o quanto que eu ganhava, o quanto que eu gastava. O quanto eu ganhava variava bastante, porque eu era professor. Então eu comecei como professor de inglês, depois virei professor de finanças. E ali, num ano normal, num mês sensacional, eu ganhava talvez uns 10, 11 mil reais. E num mês muito fraco, férias, eu ganhava 400, 500 reais. Oscilava muito a minha renda. Então eu fiz uma organização que envolvia uma leitura do gráfico, do quanto que o dinheiro entrava em cada mês, mais o quanto que eu deveria ter de reserva. Aí veio o conceito de reserva de emergências, do quanto que eu deveria ter de reserva para cobrir os meses de gastos, que eu não teria receita nenhuma. E organizei meus gastos como qualquer pessoa faz. Moradia, saúde, transporte, alimentação. E eu incluí na minha ferramenta, na minha planilha, o que passou a ser talvez a grande cenourinha, a grande isca, atrás da qual eu corri a minha vida toda, que era o grau de independência financeira. Em algum lugar, me deu um estalo. Eu falei, cara, deixa eu fazer uma medida. Do quanto que o rendimento dos meus investimentos, vamos supor que eu tivesse lá mil reais investidos, rendeu 40 esse mês. Então esses 40, o rendimento, quanto que eles representam do gasto total que minha família tem. Minha família, que na época era só eu e a Adriana. Bom, começou lá. Puxa, meu dinheiro rendeu 1% do que eu gasto no mês. No outro mês, 1.2%. No outro, 1.35%. No outro, 2%. Quando eu vi que tinha um negócio muito poderoso acontecendo, que era eu trabalhar, aumentar meu patrimônio, com mais patrimônio, tinha mais renda, eu comecei a projetar, puxa, em quanto tempo será que eu chego num grau de independência financeira de 100%? Em que o rendimento do meu patrimônio vai cobrir totalmente meus gastos. Fiz uma projeção. Essa projeção foi feita no ano 2000. Foi quando eu contei para, então, minha namorada, Adriana, você está namorando um futuro milionário. Daqui a 15 anos, a gente não, porque eu estava namorando, eu acho que eu chego a um patrimônio de um milhão de reais. Pô, que bacana, que jóia, você está falando de futuro, a gente já namora há cinco anos, vamos falar de casamento, entrou uma conversa que bagunçou o meu projeto. Mas, enfim, o fato de a gente estar falando de casamento era um projeto que não estava nos meus planos de acumulação, mas é um projeto que trouxe uma energia muito grande. Se vocês pensarem em algo que vocês querem muito concretizar na vida, e quando a gente é jovem, a gente ainda tem muitos planos que nenhum é muito mais poderoso que o outro. não é que você vai crescendo, vem prioridades diferentes. Pô, eu quero morar em um outro país, eu quero ter filhos, eu quero fazer um curso de pós-graduação num lugar fantástico. A gente teve o plano de casar. Esse plano de casar me deixava meio cético, do tipo, pô, além de ferrar o meu projeto de me tornar milionário, eu acho que não vai dar certo, porque eu expliquei para a minha namorada que para casarmos em dois anos, nós temos que poupar muito, mas muito mesmo, era 75% da nossa renda. E ela falou, eu topo. Falei, cara, isso não vai dar certo em momento algum. Imagina um casal que ganha ali 4 mil reais por mês, somando a renda dos dois, que a gente tem que poupar por 3 mil reais. Não vai dar certo. Ela falou, não, tudo bem, qual que é o projeto? Falei, para isso dar certo, a gente tem que continuar morando com os pais, vamos parar de jantar fora, vamos parar de nos dar presentes, vamos parar de, enfim, comprar coisa um para o outro, se cuidar. E ela falou, eu topo. Falei, pô, está difícil isso, porque o namoro é legal, porque a gente vai para uma balada, a gente vai fazer uma viagem, a gente compra um presente para o outro, ela falou que quer o sacrifício. Você já falou, achando que ela não ia aceitar. Eu achei que não ia dar certo. E ela decidiu não só tocar o projeto, mas, além de tocar o projeto, e eu falo, em algum momento ela vai desistir, ela começou a trabalhar com base no projeto. Ela vendia implantes dentários, vendia insumos para dentistas. Ela, na hora de vender, ligava para o dentista lá, o dentista quer comprar os parafusos que eu tenho aqui, as próteses e tal. Falei, não, estou com o estoque cheio. Falei, pô, doutor, compra, vai, me ajuda, é para ajudar no meu casamento. Aí, pô, o dentista aqui tinha um carinho para ela, falou, você está para casar? Estou, estou com um projeto legal. Ah, está bom, vai. Então, me dá um estoque a mais aí, que eu acho que vou trabalhar um pouco mais nos próximos meses. E ela começou a usar isso como argumento. E eu vi que havia uma curva projetando um crescimento do nosso pé de meia para o casamento, que ela estava se descolando, e, na prática, estava se tornando muito mais intensa do que previsto. E eu comecei a usar essa curva nas minhas aulas. Falei, olha, gente, que legal. Quando você está lá trabalhando, só paga as contas, funciona de um jeito. Quando você tem um projeto muito consistente acontecendo, você dá uma energia para esse projeto, e olha o que está acontecendo com a minha esposa. Ela está com a faca nos dentes, está vendendo o dobro do que ela vendia, quase triplicou a renda dela. Aí, meus alunos falam, pô, professor, esse troço é legal, você não quer contar essa história na minha empresa? Eu comecei a ser chamado para trabalhos que eu não tinha. A minha renda cresceu. Então, o que aconteceu em uma certa janela de tempo foi que a gente previa chegar a um milhão de reais de patrimônio em 15 anos. De repente, um casamento entrou como ruído. Só que a gente começou a trabalhar de um jeito, com uma energia, com foco, que, primeiro, aquilo se tornou quase que um motivo de viver por um período curto da nossa vida. Ganhamos dinheiro a mais, o casamento aconteceu de forma fantástica, a independência financeira não aconteceu em 15 anos, aconteceu em 5, porque a coisa entrou numa intensidade tal que renda maior, a bolsa subindo, a gente com foco só no projeto que ia acontecer, não nas coisas que a gente queria comprar. Ninguém pensou em trocar de carro naquele momento, ninguém pensou em comprar um apartamento novo. Então, a coisa só se multiplicou. Então, chegou o momento que a gente tinha um milhão de reais, esse momento foi dezembro de 2005. Onde um milhão, né? Naquela época um milhão... Um milhão, vai. Corrigindo o IPCA e dá o quê? Uns 2005? Daria uns 3 milhões hoje, uns 3 milhões e 500, alguma coisa assim em valores atuais, né? Mas aquele milhão, ele gerava de rendimentos na época, 3.800 reais por mês, que era o que a gente gastava. Então, ali eu bati a marca de 100% no meu grau de independência financeira. Esse momento foi mágico. Por quê? A minha lógica é que eu já tinha um patrimônio que pagava as contas do meu mês. As contas da vida que eu tinha, que era uma vida bem simples, né? Centro de São Paulo, 3.800, hoje parece valores atuais aí um pouco mais de 10 mil reais. Mas a gente não vivia com grandes luxos, né? Principalmente eu era um professor de pós-graduação, bem-sucedido, premiado. Minha vida era simples comparada com a dos meus colegas de trabalho. A partir daquele momento, eu falei, cara, se eu pago as minhas contas sem trabalhar, só com o rendimento do meu patrimônio, eu não preciso mais trabalhar. E aquilo foi poderoso, porque realmente, a partir de então, todos os convites que chegaram para mim, os convites de trabalho, eu comecei a pensar, cara, se esse trabalho realmente curtir muito, eu vou fazer. Se eu achar que é um puta saco conseguir esse trabalho, eu não quero fazer. Eu comecei a descartar trabalhos que só tomavam tempo, tomavam energia, que eram só para dar dinheiro. Não, não quero. Aí eu comecei a abandonar aulas, não que dar aula seja algo ruim, mas a agenda de aula era algo pesado, entrava às 7h30 da manhã, saia às 10h30 da noite, eu comecei a abandonar as aulas para deixar mais agenda disponível para as palestras. E comecei a dar muito mais palestras. O que aconteceu? Dedicando o meu tempo para trabalhar só com coisa que eu gostava muito, falar para o público, aquela energia toda, você trabalha melhor. Eu tinha, vamos dizer, uma postura de trabalho muito mais leve, muito mais prazerosa. Aquilo gerava um resultado melhor, o público se encantava. O que aconteceu? Em vez de eu parar de trabalhar, eu comecei a ter mais convites de trabalho para poder gerar mais aquela atividade que era prazerosa para mim. Naquele momento, o que estava muito claro para mim? Que o dinheiro que eu ganhava com palestras, com livros, com consultorias, com outras atividades, não era um dinheiro para pagar minhas contas do mês. O que pagava minhas contas do mês era o rendimento do meu patrimônio. Então, cada centavo que eu ganhava com o meu trabalho, cada nota fiscal emitida, virava patrimônio. E o patrimônio, quanto mais patrimônio eu tinha, mais rendimento eu tinha. Então, desde então, cada dia de trabalho que eu tenho, se eu ganhar R$10 hoje, R$10 vão ser investidos e esses R$10 vão render R$0,10 por mês que vem. Então, eu melhoro meu padrão de vida em R$0,10 do mês para o outro. Então, essa lógica que eu sigo desde 2006, 2007, sempre aumentando meu patrimônio. Obviamente, que chegou uma hora que o patrimônio começou a gerar um rendimento bem maior do que eu precisava, para ter conforto, para ter saúde. Nunca gostei muito de ostentar, então, o rendimento do patrimônio começou a ser usado também para investir em negócios. E aí surgiu o projeto de cursos online, surgiu a minha parceria com a Super Rico, ou seja, hoje eu tenho uma atividade profissional, sou sócio de uma plataforma que não me remunera. É uma fintech, uma startup, ela vai me remunerar no futuro com o valor do equity. Mas trabalhar no dia a dia me custa. Então, eu tenho que fazer uma viagem, falar do projeto, então pago um avião, vai para um evento, comprar roupa, tudo isso aí está saindo de onde? Do rendimento do meu patrimônio. Então, eu tenho um custo relacionado ao meu trabalho que é viável porque meu patrimônio me banca. se eu parar de trabalhar hoje e nunca mais trabalhar, eu tenho apenas o cuidado de manter a saúde da minha carteira de investimentos que vai prover a minha família no padrão de vida que a gente conquistou. Então, a gente conquistou aquele conceito de estabilidade que é diferente daquilo que talvez vocês viram em uma parte da vida de vocês criando valor, criando resultados a partir dos investimentos. Essa postura mais especulativa que você faz num trade, que você faz numa operação com qualquer tipo de ativo de curto prazo, um swing trade, um day trade, um cripto. Você tira um resultado como fruto do seu trabalho. Você montou uma operação ali, deu certo, resultou, pago o DARF, trabalhou, tem resultado. Não, o meu investimento é passivo. Eu não estou tradando, eu não estou operando o mercado, eu não estou comprando e vendendo. Eu tenho uma carteira que se comporta de forma muito estável, boa parte dela é em renda fixa, que me provê com segurança. Poderia ter mais rendimento? Com certeza, minha carteira poderia render talvez 10, 12% a mais ao ano do que rende. Só que eu teria trabalho com isso. Então eu não estou trabalhando com investimentos, eu estou mantendo meus investimentos e trabalhando com educação financeira, com conhecimento, talvez logo, logo venha um outro livro, alguma coisa nesse sentido. E um ponto interessante que você falou é que realmente atingir a liberdade financeira muita gente pensa vou ter dinheiro para viver de renda aqui, vou poder parar de trabalhar, só que no caso é ter a liberdade de poder fazer o que você quiser. No seu caso foi o que? que você não queria mais dar aula, você prefere as palestras e isso te gerou mais dinheiro depois. Então eu vejo que normalmente quando a pessoa faz o que ela quer com um empenho grande quer dizer que ela consegue gerar mais dinheiro mesmo que no curto prazo não consiga. Todo mundo é bom, todo mundo é competente no que faz. Muitos não fazem competência porque estão pressionados pela agenda. Tem que fazer, tem que entregar. Cara, se você está naquela vibe do tem que, você está trabalhando com um astral que não é o ideal. Você não vai entregar o valor que você poderia. E até mesmo se você ainda não tem as habilidades o suficiente, você consegue ter tempo para desenvolver melhor essas habilidades. Se você ama o que você está fazendo, cara, você vai mergulhar, você vai parar a madrugada aprendendo, você vai agregar inteligência artificial, você vai ler os melhores caras do assunto. Se é alguma coisa que você gosta, vocês vão se envolver. Vocês não vão entrar um negócio milionário em cima de algo que vocês eram apaixonados, que eram os games? Exato. Por quê? Porque você estava em um ambiente que era fácil aprender. Se tivesse que estudar uma técnica, se tivesse que estudar alguma programação para agregar um resultado, cara, para você estar no meio que vocês gostam, que vocês curtem, que vocês têm feedback do público, você deu uma dica legal. Então, isso vai nutrindo uma forma de aprender que faz com que muita gente fale, cara, você fica sentado no sofá jogando, nós não, nós ficamos ganhando dinheiro com isso aqui. Não vira uma obrigação de eu tenho que estar lá fazendo, que saco, acaba virando algo mais prazeroso que você consegue aproveitar o processo e ainda gerar mais resultados. Pensa que louco, eu construí uma carreira em cima do mundo das finanças, talvez não tenha nada mais desinteressante que isso. O mundo das finanças não tem vida, não tem amor, não tem paixão, são números, são tensões, são brigas, disputas de mercado, mas quando você consegue conectar aquilo ao bem-estar das pessoas, se transforma vidas. Então eu me vejo nos palcos, no microfone como estou aqui agora, diante da oportunidade de transformar vidas. Posso falar do assunto mais técnico do mundo, mas eu sei que esse assunto vai mudar a maneira das pessoas lidarem com dinheiro, com as suas escolhas, com uma vida mais leve, então isso é extremamente apaixonante e prazeroso. Então eu amo o que eu faço e por isso eu não quero parar de trabalhar. Com certeza, tanto que no nosso caso nós gostávamos muito de fazer o conteúdo de games e aí depois de mais ou menos cinco anos fazendo, a gente já não gostava mais tanto assim de fazer, já acabou virando meio que uma obrigação. Mas pelo fato de lá atrás nós termos muito medo de, pô, estou ganhando um dinheiro bacana agora, é um dinheiro que eu nunca vi na minha vida e eu não sei se daqui dez anos eu estarei ganhando essa mesma quantidade de dinheiro, vou investir. Então lá no começo praticamente tudo que nós ganhámos era investido. Boa, agora eu sou entrevistador, cara, perguntar pra vocês como é que foi essa virada de chave do mundo dos games? Pra falar hoje mais de investimentos, de prosperidade, foi algo intencional? Foi aos poucos? Vocês testaram, deu certo e migraram? Você fala, cara, estamos de saco cheio dos games, vamos abrir uma outra frente. Foi basicamente isso. Então a gente estava cansado de criar conteúdo de games, tinha acabado o contrato de live, falamos, não, vamos renovar porque a gente quer dar um tempo isso daqui. Vocês decidiram não renovar, certo? Decidimos não renovar. E aí a gente pensou, o que a gente gosta de, quem sempre gostou de criar conteúdo, de nos comunicarmos com a audiência, passar alguma mensagem, a gente gosta de se comunicar e faríamos nos próximos 10 anos? Ah, fala de dinheiro, de investimento, de finanças, então vou fazer isso aqui. Aí nós começamos no começo, janeiro do ano passado, não foi? Janeiro do ano passado. E aí no começo não tinha resultado nenhum porque a gente pensou o seguinte, o nosso público é mais novo e não necessariamente vai se interessar pelo conteúdo de investimento, está acompanhando o conteúdo de games. Então se nós chegássemos lá e divulgássemos no canal que já era muito grande, ah, acompanha esse canal aqui, inicialmente vai ter inscrito que vai se interessar porque gosta da minha personalidade, da do Matheus e vai se inscrever no outro? Teria, mas não necessariamente acompanharia o conteúdo, então a gente já tinha em mente que tinha que ser construída uma nova audiência do zero. E para as métricas o YouTube atrapalha, então o cara foi lá, se inscreveu, o YouTube recomendou o vídeo para ele e não clicou, o CTR já vai lá para baixo, o cara clicou e ficou pouco tempo, a retenção vai lá para baixo e não vai recomendar para a audiência que possivelmente tinha que ir assistir por conta de se interessar mesmo. Ter chegado uma audiência que não se interessou e jogou a métrica para baixo e o YouTube vai parar de recomendar. Então foram quatro meses postando conteúdo, tendo 10, 15 visualizações por vídeo e nesse momento a gente não estava ganhando nada no canal de investimentos. Tinha um contrato ainda para acabar que nós estávamos ganhando, mas financeiramente nós estávamos tranquilos por quê? Porque já tinha um dinheiro muito bom investido que já conseguiria pagar todas as contas, somente o rendimento. Aí que está, esse é o ponto, por isso que eu perguntei, se vocês fizessem um canal de culinária, de moda, ia dar certo. Por quê? Primeiro, porque vocês têm liberdade. A partir do momento que vocês deram certo no negócio, acumularam patrimônio e puderam dizer não para a renovação de um contrato, isso é muito poderoso. Isso, cara, é aquela sensação de alívio que vocês viveram. Cara, a gente não gosta, a gente simplesmente não quer fazer. Ponto. Isso é liberdade financeira. E aí quando você decide fazer algo novo, bom ou ruim, se há o que vocês gostam, vai melhorar. E isso vai resultar na evolução das métricas, na conexão com o público e o público vai entender o esforço. Por quê? Porque vocês estão fazendo por paixão isso. Não era exatamente pelo dinheiro, né? Se fosse pelo dinheiro, eu teria desistido nos primeiros três meses. Não, mas vamos fazer algo que a gente gosta. Então, essa liberdade fez com que eu escrevesse muitos livros. E aí, cara, ganhando três reais por livro no começo, mesmo que eu vendesse dez mil livros no ano, não pagava a conta de eu estar todos os dias no rádio, todo dia escrevendo um artigo. O cara, não valia a pena. Mas era o que eu gostava de fazer. E aí, quando deu certo, o editor falou, cara, vamos fazer um segundo livro? Casais Inteligentes em Ingressos Rejuntos, eu achei que não seria um sucesso. Eu segui a dica do meu editor, já que era o tema que mais me perguntavam, eu ia escrever. E foi depois do casamento que foi escrito ou foi no processo? Foi depois do casamento. Não, foi depois. Eu casei em 2002, o livro foi escrito em 2004, mas tem uma lógica interessante. No meu primeiro livro, Dinheiro Segredo de Quem Tem, eu colocava lá na última página o contatos do autor. Tinha meu e-mail e meu telefone na primeira edição. Eu me arrependi daquilo, porque começou a chover um monte de e-mail. Cara, eu não achei que ia vender tanto, eu achei que um bom livro eu vendia mil exemplares, dois mil exemplares. Cara, eu vendi sete mil nos primeiros meses que eu estava lá no Canadá. E muita gente me escreveu. E foi por terem me escrito que quando o meu editor falou, cara, vamos escrever um segundo livro? Qual que é o tema que mais te pergunta? Eu falei, ó, vendo a relação dos e-mails enviados aqui, o assunto casais é o que mais bomba. Ele falou, cara, então vamos escrever um livro sobre esse assunto. Eu falei, olha, eu vou escrever porque é fácil, tem muita mensagem que eu mandei aqui que se eu compilar tudo isso dá um livro. Mas olha, eu não vou colocar meu e-mail e telefone no final porque eu não sou especialista nesse assunto, cara. Eu quero escrever um livro que a pessoa que queira aprender sobre o assunto ela tenha tudo ali e não me procure. Então, Casais Inteligentes Enquessem Juntos, ele foi uma grande entrega, foi algo que eu falei, cara, está aqui a lição completa, não queira a consultoria do autor depois. Foi uma, sem querer, foi uma decisão importante de eu me blindar um pouquinho do excesso de exposição, o que me permitiu com a gente um pouco mais livre de poder falar do livro nas grandes massas e não apenas por e-mail e a partir dali eu mantive essa técnica de, puxa, toda vez que eu escrevo um artigo no jornal, por exemplo, eu via que muita gente criticava que no Casais Inteligentes Enquessem Juntos o capítulo sobre filhos era muito pequeno. É porque você não tinha filhos ainda, não sabe? Não tinha filhos, tá bom, então eu vou escrever um artigo sobre filhos para o jornal. E aí vinham as críticas, os comentários, ó, um leitor escreveu para um Budsman lá criticando sua visão aqui, você quer responder? Pô, legal, quando vem uma crítica, uma ideia minha e eu tenho um rebate, eu já tenho uma ideia formada. Ali eu comecei a montar o meu livro seguinte, que era Filhos Inteligentes Enriquecem Sozinhos e depois ele mudou de nome, Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. Mas todos os livros que vieram depois vieram respondendo a dúvidas e críticas dos leitores dos meus primeiros livros. Então não foi difícil, mas eu sempre procurei ouvir o meu público, entender o que gerava. Era o engajamento da época, dar debate, não dar debate, deu pergunta. Então gerou o engajamento, pô, vamos trabalhar mais esse conteúdo? E assim foram nascendo os livros que até 2019, foi quando escrevi o último, foram 16 títulos e que criam toda uma bibliografia. Hoje, se eu fosse uma editora, eu estaria entre as 10 maiores editoras do Brasil só com os meus livros. Mas é um material que me dá muito orgulho, que não só deu um bom resultado para mim, mas muitas famílias prosperaram a partir desse conhecimento. Com certeza. E um ponto interessante também é o seguinte, a gente fica com essa dúvida, ah, eu crio conteúdo do quê? eu falo sobre o quê? Eu abro um negócio do quê? E a real é que quando a pessoa começa, ela vai aprendendo durante o processo. Então, você escreveu o primeiro livro, você viu que tinha uma demanda de pessoas querendo questionar, perguntar mais, você vai fazer o próximo livro. Então, a pessoa, na hora de começar alguma coisa, não precisa ter todo o planejamento completo do que ela vai fazer e por aí vai, porque ela pode começar e conforme ela vai aprendendo durante o processo, ela vai fazendo os próximos passos também. Com certeza. Para escrever, você tem que gostar do que você está trabalhando. Não vai escolher uma área porque ela dá dinheiro. Pô, quando dá dinheiro, você vai sofrer nessa visão mercantilista de querer prosperar no mercado que os outros estão ganhando. Faça aquilo que você gosta de fazer. Se você acha que dá dinheiro, vai estudar e vê se você leva jeito. Porque o processo de aprendizagem vai existir sempre. Eu vejo muitos influenciadores fazendo sucesso hoje e acho que isso vale para vocês também, que a experiência que vocês têm no mercado trazem uma certa abordagem. Daqui a algum tempo vão dizer, pô, vocês amadureceram, amadureceram, aprenderam. Amadurecer é, a sua ideia vai ser testada em diferentes crises, vai ser testada em diferentes idades, diferentes situações de vida das pessoas. Imagina, hoje vocês têm um público que é muito conectado com vocês, que vive muito parecido com a maneira de viver de vocês. E quando o trabalho crescer e vocês começarem a impactar pessoas da roça de outros países muda a perspectiva, então vocês vão ver que daqui a pouco críticas que vocês eventualmente recebem vão fazer com que as próximas orientações sejam dadas, que você traz uma linha de raciocínio, mas acrescenta um exemplo, uma ressalva, se não for o seu caso, tem um outro caminho. Isso é amadurecimento, porque você vai conhecendo mais o seu público. Então é inevitável esse processo. Se você não ouve o público, você não aprende. Então se você não aprende, você não se transforma, você não evolui, uma hora o seu negócio morre. Então o negócio se torna perene quando você tem uma conexão com esse público e você gosta de se envolver com o assunto para criar ideias novas. Eu acho que o principal é esse. O cara pode pensar, vou fazer aquilo que dá dinheiro. Só que para qualquer coisa dar dinheiro, vai ter uma curva que ele vai passar muito tempo fazendo aquilo sem ter resultado ainda. Ele vai conseguir se manter fazendo aquilo sem ter resultado de algo que ele não gosta? É mais fácil ele conseguir se manter fazendo algo sem resultado de algo que ele realmente gosta. Exatamente. Exatamente. E a dedicação, a persistência naquilo que você gosta faz diferença. Com certeza. Se eu ganhei dinheiro com os livros, não dá para dizer que escrever livro dá dinheiro. Até porque se você ganha três, quatro reais por livro, puxa, é pouco. Mas eu vendi mais de três milhões de livros. Então sim, uma boa parte do meu patrimônio vem dos livros. Só que para vender três milhões de livros, cara, tem que remar e remar e remar. São 24 anos trabalhando com esses livros aí e sempre divulgação em rádio, em jornal, em todas as situações de exposição que a gente pode falar para que as pessoas tenham consciência de que o livro existe e a atualização do livro. O livro tem que ser reescrito várias vezes ao longo de 20 anos para se adequar às novas taxas de juros, novas regras, novos produtos financeiros por ser livro de finanças. Então teve um trabalho dedicado ali. Tem que gostar daquele assunto para poder manter uma rentabilidade. E para um conselho agora para um cara que ele não sabe ainda o que ele gosta ou que ele tem alguma vocação, alguma facilidade. O que você falaria? Boa. Esse sou eu alguns anos atrás. Eu achava que eu não ia trabalhar com nada na vida porque eu não me sentia impelido a nenhuma carreira específica. Lembro que a administração pública foi a minha segunda faculdade. Enquanto eu estava na engenharia, eu falava, cara, mas... Engenharia mecânica, eu entrei porque eu gostava de automobilismo, mas não me vejo trabalhando em nenhuma frente porque não tinha nenhuma matéria que me encantava. Quando eu entrei na administração pública, eu sentia que eu seria um bom prefeito, mas não imaginava que seria o ambiente que eu gostaria de trabalhar. Porque já lá em 1994, 95, quando eu estudava, era um ambiente muito corrupto como sempre foi no Brasil. Eu sempre tinha uma queda pelo marketing, então eu imaginava que se não desse certo em algumas frentes que eu testasse, eu ia fazer uma pós em marketing. Qual que é a recomendação? Qual que é o segredo? A pessoa não sabe o que quer? Vai estudando. Estuda, estuda. Cursos rápidos, cursos curtos, cursos de quatro horas, oito horas. sentiu que você tem uma queda por um assunto, tem interesse por um certo assunto, vai estudar. Porque quando você estuda, de preferência, os cursos presenciais são diferentes porque você tem um networking diferente, você está em contato com o professor, abre portas, mas ao estudar, você tem contato com um mundo novo, um conhecimento novo e com pessoas que estão buscando o mesmo conhecimento que você. De repente, você gosta de uma frente, se for buscar um conhecimento e alguém está lá, estou precisando montar um time, econômica. Alguém tem interesse? É nesse tipo de ambiente que você consegue trabalho numa área que você não tem experiência nenhuma. Então, buscar conhecimento contínuo faz diferença. Eu, além das duas faculdades, num dado momento, quando eu comecei a ser convidado para dar aula, me disseram, você tem que fazer um mestrado em finanças. Puta, tudo que eu não queria naquela época era fazer um mestrado em finanças, porque eu ainda imaginava que eu não ia tocar minha carreira nessa área. Mas a oportunidade do trabalho, foi bom, tudo bem, esse pequeno sacrifício de dois anos que é um mestrado, se justifica para eu continuar dando aula nesse ambiente fantástico que são os MBAs. Eu comecei o mestrado em finanças, na sequência, por ser um professor do mestrado, dando aula MBA na Universidade de São Paulo, veio um convite para fazer uma pós em Nova York, um curso de três meses que eu fiz em Nova York, que esse sim me ajudou a deslanchar muito a carreira, foi uma referência, que você tem aquele curso, vem falar aqui para o meu time, para o meu grupo. isso foi abrindo portas. Chegou uma hora que eu já não precisava mais estudar para crescer na carreira. Os estudos que eu fazia em casa para construir um livro eram suficientes para que um livro se tornasse o assunto debatido no ano na imprensa e eu rodasse o Brasil falando daquele livro. Então, eu parei de estudar formalmente, sentado na cadeira da faculdade e passei a estudar em casa. Eu acredito que há mais de 15 anos que eu não sento em uma sala de aula para assistir uma aula, mas eu estou pesquisando continuamente o conteúdo que ainda não foi publicado para poder atualizar meus livros ou fazer um livro novo. Então, eu estudo finanças continuamente desde 1994, desde que eu entrei na faculdade de administração pública até hoje, vai fazer aí 30 anos. Achei bastante interessante essa colocação que no momento que você precisava realmente do estudo formal você foi lá atrás mesmo e fez acontecer. A partir do momento que não era mais tão necessário para conseguir impactar mais pessoas e continuar crescendo o seu negócio, aí você já trocou de lado e começou a estudar em casa mesmo. Então, acho que isso foi bastante interessante. Tem uma visão utilitarista aí, né? Estudar mais para crescer minha carreira. A mesma coisa foi comparar de dar aula. Era muito nobre dar aula para MBAs nas melhores escolas de negócio do Brasil. Todo mundo queria estar no meu lugar. Só que eu via que quando eu tinha os convites para palestras, algumas não remuneradas, eu poderia abrir mão de uma noite de aula bem paga para 30 alunos para dar uma noite de aula não paga para mil pessoas numa plateia. Falei, cara, mas mil pessoas na plateia é mais transformação da sociedade do que 30 alunos. Por melhor que fosse o MBA, é melhor eu falar para um público grande porque eu vou ganhar um pouco com os livros, mas minhas ideias vão ganhar muito com esse grande impacto social. E foi assim que eu cresci. Durante mais de uma década eu participei de um grande evento que era chamado Expo Money, era uma feira de investimentos que acontecia no Brasil, várias capitais, eu rodava o Brasil sem remuneração. Você tinha a perspectiva de que mais impacto, mesmo recebendo menos do que dando aula, te traria mais dinheiro depois ou você ainda não tinha essa visão? Eu já não estava tão preocupado com dinheiro porque eu já estava vivendo aquela lógica de que, pô, eu já tenho um patrimônio que paga a minha vida e legal mesmo é ser convidado para dar palestra lá em Manaus, cara. Então eu prefiro dar palestra lá em Manaus do que ganhar 600 reais uma noite de aula. Não é subestimar o dinheiro, mas perceber que públicos novos poderiam aprender muito com o meu trabalho e eu sempre me senti muito recompensado com esse trabalho público. Dar uma palestra, depois da palestra poder tirar foto com as pessoas, ouvir o que as pessoas têm para falar. Aí você está lá em Manaus e a pessoa fala, cara, te ouço na rádio. Isso é muito gratificante. Isso mostrava que eu estava no caminho certo. Para a minha família tinha um certo debate do tipo, mas você está viajando muito, ganhando pouco. Tudo bem, mas não está faltando para a família, estou provendo com os investimentos. Mas ficava claro que os livros vinham ganhando força, que as ideias vinham ganhando força. Não foi algo exatamente elaborado, mas eu tinha um sentimento que estava no caminho certo. Era necessário fazer aquilo para que eu tivesse, vamos dizer, mantivesse acesa uma chama de um reconhecimento que já existia. Eu era o maior do mercado quando o mercado era muito pequenininho. A menina que viu o mercado crescendo, eu queria continuar sendo o maior do mercado naquela área e eu usava o meu tempo, a minha agenda para isso, não o meu dinheiro. Pode falar. E como que foi a popularização da internet comparada com o seu trabalho? O que antes era mais rádio, TV? O que mudou depois que a internet se popularizou bastante aqui no Brasil? Vamos pegar duas fases de popularização da internet. Uma delas é aquela primeira fase em que com o boom dos sites, aquela virada do milênio em 2000, surgiram blogs, vlogs, a gente escrevia muito para a internet. Então, eu já tinha uma presença interessante na internet porque quando um jornal me chamava para escrever uma coluna, eu queria autorização para o meu artigo estar no jornal, impresso, e também no seu canal online porque aquilo gerava um engajamento que era interessante. Já se sabia que havia uma tendência de digitalização da economia. Eu tinha uma ótima presença nessa internet, que não era das redes sociais. quando em 2015 e 2016 teve o boom das redes sociais, a gente via que surgiram vários perfis de pseudo-especialistas, pessoas que falavam sobre assuntos que estavam ganhando relevância, mesmo sem ter tido um histórico prévio interessante. Então, por exemplo, o Primo Rico, o Tiago Negro, surgiu naquela época, ele vinha de um trabalho introspectivo, ele tinha lá uma... se não me engano era um escritório de agentes de investimentos, não era uma pessoa pública. e ele montou um canal de entrevistas e começou a fazer sucesso porque ele era pioneiro naquilo e estava crescendo. Uma pessoa me procurou, um cara que vinha do mundo artístico, empresário de músicos, o Rodrigo Vinhas, da empresa Gratitude, que foi sócio do meu projeto, e me propôs lançar o nosso produto online, o nosso produto digital. Por quê? Porque ele via que eu tinha um grande sucesso no offline e não correspondia a esse sucesso no online. No dia que ele sentou comigo, eu tinha 9 mil seguidores no Instagram. Falei, cara, mas você já vendeu hoje um milhão e meio, quase dois milhões de livros porque estão poucos seguidores. Falei, cara, porque eu não trabalho nas redes sociais. Isso aí em que ano? Final de 2015. Em 2016, começou o projeto online, em que eu comecei a criar conteúdo para o Instagram, para o YouTube, acompanhar todas as métricas e vamos aquecer o nosso funil para lançar um curso. O curso foi lançado no segundo semestre de 2016. Para nós, foi uma grande surpresa. a gente sabia que o curso deveria dar certo, ele estava sendo muito bem construído, muito bem elaborado, mas a gente faturou um milhão de reais na primeira hora de venda do curso. Aquilo para nós, tem algo mais valioso que a gente imaginava aqui. Fizemos alguns ajustes da primeira para a segunda turma do curso, era uma plataforma meio tosca, depois era no Facebook que a gente tirava dúvida dos alunos, depois criamos uma plataforma própria. Aí o curso foi ganhando uma dimensão que tornou ele um dos maiores sucessos dos cursos online na internet em 2016 e 2022. E ao longo desse processo todo, eu vivia uma guerra com os meus sócios, que era a guerra da linguagem do marketing digital. Era muito necessário que eu passasse boa parte do tempo ativando as redes. Publica conteúdo, responde ao conteúdo, call to action, clica aqui, arrasta aqui, chama para live e aquela intensidade estava interessante, mas eu falava, cara, eu estou no mundo das finanças e eu tenho um curso que é pesado, cada turma tem mil, mil e quinhentos alunos. Eu não posso simplesmente vender, vender, vender 80% do tempo e dedicar só 20% para educar, até porque eu preciso de uma parte do tempo para aprender. O mundo das finanças muda com uma dinâmica incrível, eu preciso estar me atualizando diariamente, então no mínimo três, quatro horas por dia acompanhando o Bolsa, as novidades, regulações, CVM, os principais veículos de comunicação. Então, eu não tinha aquele tempo. Eu falei, cara, nós vamos perder qualidade. Então, houve uma insistência durante um tempo para que esse projeto se tornasse um projeto mais automático, que eu parasse de vender e me dedicasse só a entrega. Nós não chegamos a um modelo interessante. Talvez hoje, com inteligência artificial, com as coisas fazendo a comunicação em nosso nome, talvez funcionaria, mas naquele momento eu via que, cara, se 80% da minha agenda era usada para vender e só 20% para interagir com os alunos, eu achava que tinha algo muito errado. Quando eu vi que do faturamento do curso, a maior parte começava a ficar já para as plataformas, Facebook, Meta, Instagram, enfim. Na questão de tráfego pago. Do tráfego pago. Cara, de 10 milhões que a gente fatura, está ficando 5, 6 para esses caras. Estou trabalhando para eles. Eu vi que tinha uma tendência à saturação que em algum momento a curva de custo ia passar a curva de faturamento e a gente entrar no prejuízo. E o custo do tráfego em 2016 era uma coisa. Hoje, em 2022, ficou muito mais caro também. Impressionante, cara. Impressionante. Porque para a nossa primeira turma, com um centavo de dólar, nós tivemos 11 leads. Um centavo de dólar, 11 leads. Para a última turma em 2022, cada lead custou 12 dólares. Então, é uma multiplicação de mais de 10 mil vezes o preço do lead. É que muitas empresas que são realmente gigantescas entraram para o meio digital e começaram a... Vocês vivem isso. É o mundo que vocês vivem hoje. Quando a gente fala de finanças, nós estamos disputando com corretoras, seguradoras, com bancos, com outros influenciadores, gigantes. Então, muita gente disputando o mesmo espaço. Ficou muito caro. Então, eu decidi em 2022 encerrar o projeto. Anunciamos para o público uma última turma. Foi uma turma recorde, muito maior que as outras. Todo mundo comemorou. Um bom resultado. Saímos todos comemorando. E curioso que seis meses depois saíram notícias na mídia de outros influenciadores que estavam demitindo suas equipes. Não. porque é uma tendência de saturação? Não. Simplesmente, a gente identificou antes que a curva de custos estava subindo, um dia ia virar prejuízo. Os outros perceberam depois esse prejuízo e aí virou uma notícia ruim de que estavam diminuindo o negócio. Eu diminui 100% do meu negócio e não fui questionado pela imprensa. Por quê? Porque foi uma decisão estratégica. Deu. Vamos sair enquanto estamos no alto, não quando a coisa começa a decair. E foi em 2022 que encerrei o projeto de cursos online, comemorando um resultado fantástico de quase nove dígitos que nós fizemos nesses seis anos. E aí eu me associei à plataforma Super Rico. Eu decidi, naquele momento, dar um passo atrás em termos de visibilidade, sai da linha de frente, deixa de ser o cara que aparece em primeiro plano em tudo, meu livro, minha palestra, meu conteúdo. Agora, meu trabalho é formar planejadores para que eles atuem com a minha metodologia, com o meu nome, através da plataforma Super Rico. É uma plataforma que está amadurecendo, ela ainda não performa hoje o trabalho que a gente espera que ela venha performada daqui a dois, três anos. Mas a ideia é que todo mundo tenha acesso ao planejamento financeiro com o melhor conhecimento possível a um custo mais baixo possível para que possa ter uma postura mais estratégica, para que todo mundo tenha o melhor investimento, o melhor produto de crédito no mercado de maneira orgânica, natural, a partir do planejamento. Eu não preciso me esforçar muito em negociar com o banco para provar que uma pessoa planejada não vai dar calote. Se ela não vai dar calote, ela não precisa pagar a taxa de juros mais elevada no empréstimo e financiamento. Ela pode pagar uma taxa mais baixa. Isso acaba sendo bastante interessante mesmo. E como foi esse processo dessa mudança de visão da venda do curso online para super rico? Foi também um media for equity? Você colocou uma parte, você comprou a empresa? Como foi também esse processo? Vamos lá. Eu já vinha me questionando há algum tempo o fato de que todo o faturamento que eu tinha no meu trabalho com livros, palestras, curso online dependia essencialmente de mim. eu tinha times grandes trabalhando comigo, no curso online tinha uma empresa chamada Gratitude de plano de fundo, pelo menos 30 pessoas no time. Meus livros, tem editora sextante, os eventos, eu nunca organizei eventos, sempre tinha um grande organizador de eventos montando toda aquela estrutura. Então, apesar de ser um trabalho muito coletivo, a imagem de uma pessoa... Era a minha imagem. Se algo desse muito errado, era a mim que eu ia questionar. Então, tinha essa sobrecarga e tinha a percepção de que estou chegando perto dos 50 anos, uma hora eu não estou mais aqui. E aí, todo esse valor desaparece. Então, eu já vinha tentando buscar caminhos de tentar transformar meu negócio em um negócio de geração de valor. Quando encerrei os cursos online em 2022, a ideia era me recolher. Já que eu estou perto dos 50 anos, o que eu faço agora em 2024, perto dos 50 anos, vou tirar um sabático, deixa abaixar a poeira. Eu gosto do ócio criativo, eu sempre penso em alguma coisa nova. Nesse período, vou reorganizar meus livros, talvez escrever alguma coisa nova e pensar num modelo de equity mais para frente. Mas meu sabático não durou nem 10 dias. Nesses 10 dias, depois que eu anunciei o fim do curso, que a gente encerrou tudo, o pessoal da Super Rico, que é uma empresa que já existia, veio me contar a história da empresa, uma empresa que nasceu em 2014. Eles vinham desenvolvendo planos de saúde financeira para empresas, principalmente empresas americanas. Nos Estados Unidos é muito comum que as empresas americanas, Disney, Meta, Google, ofereçam para os seus colaboradores esses planos de saúde financeira. Não tinha no Brasil, eles convidaram profissionais para montarem a empresa e nasceu a Super Rico. Então, já vinha tendo sucesso muito bem avaliada nesse período todo e eles achavam que era hora de levar para o varejo. Só que para levar para o varejo, tinha que ter quem divulgasse para o varejo, tinha que ter um nome. Não só a Super Rico, mas outras empresas me sondaram com esse mesmo tipo de projeto e eu vi a Super Rico com um projeto muito mais maduro. Falei, cara, vou entrar e qual que passou a ser o desafio? O desafio de eu transferir para os planejadores, na época eram só 30 planejadores que tinham no time, mas tinha que transferir para os planejadores a minha autoridade, a minha metodologia, a minha forma de comunicar e a gente viu que aquilo começou a dar certo. Tanto que o número de clientes da Super Rico cresceu de 8 mil lá no comecinho para os 31 mil que nós temos agora, previsão de chegar a mais de 120 mil no fim do ano que vem. Nessa transição, eu me tornei sócio da Super Rico, ao oferecer todo o meu conteúdo e reputação para a Super Rico, eu recebi uma generosa participação na empresa, então tem uma fatia importante da empresa e a ideia é que a gente faça essa empresa crescer, já fomos sondados por bancos que gostariam de agregar o serviço, queriam comprar a empresa, mas a gente viu que os bancos compraram outras empresas no passado e acabaram com as marcas. A gente quer ter um serviço isento. Porque normalmente o banco quer comprar a base de leads para oferecer produtos que não são tão bons assim. Exatamente, os leads, as ferramentas, a tecnologia, o conhecimento, enfim, o nome do especialista que está lá. Então a gente já teve algumas ofertas, mas a gente acha que é muito pequeno para negociar nesse momento. Estamos desenvolvendo a Super Rico com ambições muito grandes, a gente quer impactar milhões de pessoas, até o fim do ano que vem nós temos mais de mil planejadores formados por nós atuando no mercado, e a ideia é que cada planejador, se um planejador hoje pode atender 400 a 500 pessoas, ou com mil planejadores, eu posso atender 500 mil famílias num prazo não muito longo. A gente não tem ambições pequenas, a gente quer provar para o mercado que um cliente organizado não merece pagar o mesmo juro no empréstimo, no financiamento que é uma pessoa desorganizada, e a gente quer provar para o mercado que um cliente com um bom projeto vai ter uma carteira de investimentos mais saudável, em que eu posso dar um prazo mais longo para os investimentos, um termo técnico que é uma duration mais longa na carteira, os prazos médios de vencimento serão mais longos, sem que esse cliente esteja ansioso para resgatar na hora errada, que é o que acontece hoje no dia a dia, você fala aqui, tem uma renda fixa legal, investe uma LCA, o cara investe depois de seis meses, o banco não deixa eu resgatar, é lógico, você pegou uma LCA de dois anos, então esse cara que está sendo pego de surpresa, ele não tem uma boa orientação, com uma boa orientação eu consigo montar uma carteira de investimento melhor, aí eu vou ter clientes com mais rentabilidade nos investimentos, pagando menos juros, e menos juros no crédito, o que vai mudar na economia brasileira? O spread bancário, que é aquela diferença nojenta que existe entre a média de rentabilidade dos investimentos e a média de juros que se paga no crédito, dizem que a culpa é dos bancos, eu falo desde o meu primeiro livro em 2002, Dinheiro Segredo e Quem Tem, que a culpa é do cliente que ignorante escolhe o produto errado, quando você investe melhor e toma o crédito melhor, o spread bancário fica pequeno, e no Brasil, os bancos podem cobrar um spread menor, sem abrir mão do lucro, eu não quero o lucro do banco, eu quero o custo do banco, eu quero tirar a ineficiência do processo e com isso trazer para o Brasil aquilo que a gente vê lá fora, que são juros de primeiro mundo, tanto para empréstimo quanto para investimentos, o spread bancário é muito menor. E uma questão que eu vejo bastante, principalmente quando a gente grava conteúdo sobre investimentos, se você investir tanto aqui, você pode construir um patrimônio, que muita gente comenta o seguinte, mas com filho não dá para investir nada, e eu não tenho filho, eu também não tenho, com família, da maneira que eu levo a minha vida, não tem como investir, então o que você consegue dar de conselho para realmente o cara que tem uma família, já tem filho, consiga se planejar melhor? Bom, a questão não é com filho, com carro esportivo, com a casa no alto da montanha, com o pai doente, eu não consigo investir. A questão é, quando eu invisto, o que eu consigo fazer com o que sobra? A ordem das escolhas é muito importante, porque por vários motivos, culturais, educacionais, marketing, nós somos induzidos a modelar o nosso estilo de vida a partir do quanto a gente ganha. se eu ganho 10 mil por mês, eu posso comprar uma casa que vai custar 3 mil por mês, um carro que vai custar 1 mil por mês, está errado, está errado, não é assim que se decide o estilo de vida, na verdade, o que eu ganho me dá a capacidade de concretizar os sonhos e projetos que eu tenho na minha vida. Quais são os sonhos e projetos? Eu acho que todo mundo deveria considerar a independência financeira como um deles, mas pode ser o sonho e o projeto de sair da periferia, pode ser o sonho e o projeto de ter um curso, uma formação de alto nível, de formar filhos, de viajar o mundo, de presentear meus pais com uma casa, enfim, eu posso ter vários projetos para concretizar a minha vida. Eu primeiro tenho que investir para esses projetos e com o que sobrar adotar um estilo de vida que com certeza vai ser bem mais simples do que a maioria das pessoas adota. Muita gente vai falar não, peraí, mas já vivo mal, já não consigo pagar um bom aluguel, pois é, mas a gente construiu essa realidade de saturação em que as pessoas num primeiro momento ganhando pouco saturam o seu orçamento com o melhor que podem, é um barracão simples, mas é meu. Tudo bem, cara, mas você não estava nem no momento de comprar um barracão simples, talvez está no momento de compartilhar moradia, de ainda ficar na casa dos pais, de morar num puxadinho, alguma situação mais simples, aquilo que muita gente faria quando vai morar fora do país. Na idade de vocês, vocês têm muitos amigos que falam, cara, a gente saiu aqui do Brasil, casa dos pais e tal, fomos morar no exterior, normalmente era numa casa mais simples, numa tenda, num porão, num trailer, por quê? Não, porque aqui... Dividindo com várias pessoas. Dividindo com várias pessoas, a mesma coisa com o carro, porque as pessoas querem viver as experiências que o outro país proporciona. E aqui, não, a gente decidiu primeiro o custo de vida, eu quero ter um carro, uma casa, não, mas as experiências que o Brasil proporciona, isso é depois. Então, a questão do filho que você mencionou, na verdade, você tem que adotar um estilo de vida mais simples como consequência de uma vida com projetos que venham pela frente. Pensou em ter filhos, descobriu que vai ter filhos? Cara, a coisa mais importante é você já começar a fazer as contas de que tipo de projeto você quer concretizar com e para esses filhos. Faculdade, pós, intercâmbio, experiências, viagens educacionais, enfim. Uma regra que eu sempre segui, ela foi meio que intuitiva no começo, depois eu entendi que ela, se fosse transformada em regra, funcionaria muito bem. eu nunca me preocupei em elevar o meu custo de vida de acordo com a elevação da renda. Mencionei agora há pouco, eu tinha um carro mais simples, uma casa mais simples para o meu colega de trabalho, mas na verdade, eu gostava muito de gastar com o meu lazer, então eu gostava de viajar. No começo da vida, ganhando pouco, poupando para o casamento, a gente decidiu para uma moradia super modesta, só que assim que a gente voltou do casamento, seis meses depois, a gente estava fazendo uma viagem para o Chile. Chile, pertinho, é o que dá para pagar. Eu poderia, em vez de ir para o Chile, colocar um sofá mais confortável na minha casa, colocar uma churrasqueira nova, uma cortina mais moderna, não, a gente decidiu viajar. Ao longo da evolução da nossa renda, a gente viu que do dinheiro que a gente gastava no mês, quase metade era lazer, quando era só eu e a Adriana. Quando chegou o Guilherme, meu primeiro filho, eu não sentia aumento de custo, por quê? A gente começou a viajar menos, já que a barriga está grande, não pode sair de casa, depois que nasceu tem aqueles três meses de acomodação, então a gente trocou uma rotina que tinha viagem quase todo mês para uma rotina que agora era colocar um bercinho no quarto, comprar os brinquedinhos, comprar a fralda, então houve uma substituição do gasto com lazer para o gasto com bebê. Então você vê que o brasileiro na maior parte acaba consumindo muito com custo fixo e aí acaba aprisionando ele de conseguir realizar qualquer outro objetivo. E não é exatamente uma estupidez, o que está na cabeça do brasileiro é eu vou proporcionar para a minha família aquilo que eu não tive na minha infância, eu vou proporcionar para os meus filhos o que meu pai não pôde me dar. É muito honesto esse pensamento, porque a gente tem um país muito pobre que está tentando vencer uma desigualdade, todo mundo quer provar para a sociedade que deu certo. É uma pena que o tamanho do passo está muito amplo, eu estou gastando antes da hora, eu estou dando conforto antes da hora quando deveria estar dando mais consistência aos projetos de médio prazo. Então o cara que quer provar para a sociedade que deu certo, que comprou um bom iPhone, que tem um bom carro, que está em uma casa que dá para receber visita, porque consegue fazer um churrasco comprando a picanha que o governo não deu para ele. Cara, esse cara que está ostentando para receber tapinha nas costas, na verdade não está percebendo que ele está se condenando a uma dificuldade no futuro. Ele poderia ter uma vida criativa, inteligente, cara, é só assistir filme, abre qualquer série na Netflix, aí você vai ver, cara, mora um trailer se você não tem dinheiro para comprar uma casa. Divida a casa. Eu já vi muita gente falar, cara, mas como é que eu vou dividir a casa com criança? Cara, divide com outra família que também tem a criança, ponto. Usem a criatividade para diminuir o custo fixo, mas para que não falte dinheiro para você estar em contato com a família, para ter experiências, conhecer lugares, proporcionar ao seu filho uma experiência cultural, educacional, que isso é repertório, isso vai tornar ele um ser humano mais rico. Não, não é o que as pessoas estão fazendo. Elas estão oferecendo a melhor casa que podem, com o melhor carro que podem, com a melhor estrutura que podem, não sobra dinheiro para nada. Quando nós começamos a ganhar um dinheiro muito mais relevante por conta do canal de games, várias outras pessoas também cresceram seus canais em cima do mesmo jogo, que é o Free Fire. E é o que aconteceu, eu e o Matheus moramos até ter, sei lá, meio milhão de reais investidos na casa da nossa mãe, a gente quitou umas dívidas que ela tinha, que acabava tirando bastante sono dela, muito por esse fator, de querer proporcionar aos filhos aquilo que ela não teve. Exato. E aí a gente se mudou quando já tinha uma estabilidade maior e já ganhava um dinheiro muito bom e gastava, sei lá, 10% daquilo que nós ganhávamos, todo o restante iria para os investimentos. Exatamente. E aí o primeiro carro que nós compramos foi um i30 que custava, custava quanto? Uns 50, 60 mil reais. E a gente já tinha mais de 10 vezes o valor. E aí tinha outras pessoas à nossa volta que também estavam ganhando dinheiro e já apareciam lá com carros de luxo nos eventos. Aí chegavam em mim no Matheus e falavam, mas para que vocês estão com esse carro ainda? Vocês ganham mais que eu e eu já estou de BMW, já estou de Mercedes. A sociedade pressionando aí, pressiona a sociedade para ostentar. Então acho que é um fator muito determinante mesmo na hora de conseguir ter a independência financeira, olhar a sua volta e ver todo mundo gastando tudo que pode, ostentando, mostrando aquilo que não poderia ter ainda e realmente ter essa disciplina de não, eu tenho meus objetivos, isso aqui é maior do que eu pegar um carro agora para ostentar e mostrar que eu venci. Teve um colega nosso que começou a ganhar um dinheiro mais relevante e já estava querendo comprar um carro porque ele falou que precisava mostrar para os outros que ele venceu, que ele foi humilhado antes, então é um ponto muito importante mesmo. Provavelmente ele está errando no tamanho do passo, ele vai mostrar para os outros que venceu, ele vai poder mostrar isso com o carro, mas se ele fizesse isso daqui a três anos, o resultado seria muito diferente de fazer agora, tipo agora deu, conseguir, ele está rompendo uma barreira, uma conquista, chegando uma marca do patrimônio, sei lá, você está comemorando um, dois, cinco, dez milhões, mas se ele consegue se manter um degrau abaixo do que ele acredita que ele pode estar por um tempo um pouco maior, daqui a um tempo ele está em vários degraus acima. Que nem o cara que comprou o carro antes do tempo, hoje por não estar mais ganhando dinheiro com criação de conteúdo ele deve vender o carro. Aí o nosso caso foi o contrário, a gente não comprou lá atrás para poder comprar agora, com muito mais tranquilidade. Então se ele tivesse invertido, talvez hoje ele podia estar muito mais tranquilo e ainda ter um carro que ele queria. Depois a gente pode ter uma conversa em particular e dar uma revisada no patrimônio de vocês, mas é muito importante vocês enxergarem o quanto tem de patrimônio. Eu sei que vocês são bem ativos no patrimônio, vocês operam parte do dinheiro de vocês, nada errado contra isso. A gente não opera muito não. Não, não, mas uma parte vocês fazem algumas experiências que eu tenho acompanhado no canal de vocês. Ah, mas é uma experiência, mas é uma parte muito irrelevante do patrimônio realmente para a gravação do conteúdo. Isso, então tem que separar o que é o patrimônio que gera renda do patrimônio que é usado para trabalho. É como se você dividisse, vamos lá, eu tenho um milhão de reais. Eu vou pegar 100 mil e vai ser minha empresa. Com esse 100 mil eu vou apostar algumas coisas, eu vou jogar, eu vou fazer bet, eu vou cripto. Ah, não, mas... Não, mas é separar a pessoa o que seria o patrimônio trabalhável do patrimônio que gera renda. A vida que vocês vão construir com esse patrimônio que gera renda é uma vida extremamente segura para vocês tomarem o cuidado simplesmente de administrar a volatilidade do rendimento desse patrimônio e, cara, pode ter mansão? Pode ter mansão. Pode ter um carrão? Pode ter carrão. Desde que o rendimento administrado desse patrimônio considerado volatilidade seja consistente e seja para sempre. Cara, se liga a televisão, vocês assistem televisão ainda? Bem pouco. Bem pouco. Se você liga a televisão, você vai ver ou desgraça, motoqueiro atropelado, gente que morreu, essas coisas, ou história de artista, big brother, de alguém que fez sucesso alguns anos atrás que agora está falido. É inacreditável. um prêmio de alguns anos, um milhão, vocês sabem que não é, você muda a vida radicalmente, mas se o cara tem um milhão de reais, ele não tem o direito de em algum momento da vida dele dizer que ele quebrou. Sim. Porque tem gente que nunca acumulou 50 mil reais na vida e vai viver bem com o INSS até o fim da vida. O cara teve a chance de pegar um patrimônio, se ele pegou esse patrimônio e comprou um apartamento para ele e para a mãe, que muita gente faz quando ganha prêmio em televisão, já errou. Sim. Ah, mas não posso dar um presente para a minha mãe? Pode. Aplica todo esse dinheiro e com o rendimento dele você entra no financiamento para comprar um apartamento para você e para a sua mãe. Ah, mas vai pagar juros. Não importa, você está preservando o principal. É uma lógica muito simples, que vocês já conquistaram essa estrutura e tem que manter. Só isso, simples. Daqui a pouco tem uma holding para preservar, para o rendimento acessório, quando deram os filhos e tal, mas vocês podem ter uma liberdade muito grande de vida com o rendimento do patrimônio. E mesmo assim, é destacar uma parte do patrimônio para investir em startup, para ser investidor anjo, para fazer as experiências de vocês, o que não deve se confundir com o principal que gera a renda. É uma técnica muito simples, mas muita gente não consegue criar essa estrutura. É porque o cara que às vezes, sei lá, ganhei o BBB, um milhão e meio, ele não vê, ah, eu posso ter com um milhão e meio, rendendo 0,5% ao mês acima da inflação, R$7.500 para gastar para o resto da minha vida. Perpétuos. Exato. Você pode até financiar carros, você pode financiar muita coisa, pagar viagem parcelada, mas dentro desse valor. Exato. O cara vê esse um milhão e meio, ah, um milhão e meio, eu consigo comprar um carro novo, ele só pensa em comprar passivos, e não em conseguir gerar renda, e dessa renda, conseguir usufruir daquilo que ele quer, dos seus objetivos. Exatamente. Então, acho que essa diferença de mentalidade acaba fazendo um cara prosperar e conseguir ter uma vida tranquila pelo resto da vida, e o outro, daqui a cinco anos, está quebrado, porque o cara pensa, ah, eu já fui ex-BBB, já ganhei o prêmio, já ganhava muito dinheiro com presença indo para os eventos, e agora eu não consigo ganhar mais nada, mas ele quer manter a mesma vida que ele tinha antes, e aí acaba complicando. Eles confundem um pouco desse prêmio com um troço perigoso, que é a fama. A fama faz com que esse cara, saindo de um prêmio, ele tenha lá seu canal na rede social, e ele é convidado para tudo, né? Vem para a festa, você não paga, vem ver a corrida de Fórmula 1, o ingresso é seu, ó, tol o relógio, tol o sapato, e o cara tem a sensação que não vai gastar mais nada na vida. Mas isso é muito etéreo, isso dura muito pouco tempo, quando passou aquela fama, aquilo desmorona. Ainda mais que a fama dele veio diretamente de um programa que ele participou, onde ele era anônimo, ele não soube construir uma audiência organicamente do zero. Exatamente, não tem fundamento para manter aquilo, né? Então as pessoas estão lá aplaudindo o que é o nome do momento. A hora que isso esfria, é de uma vez, o cara ainda cultiva a expectativa de continuar recebendo as gratuidades. Então qual que é o próximo passo? Acabaram as gratuidades? Contrata uma assessoria, uma agência para ver se eu continuo recebendo. Ele começa a fazer propaganda de pasta de dente, propaganda de bombom que ele recebe, a coisa começa a perder de nível. Chega uma hora que esse cara já não está recebendo mais nada, ele começa a consumir o patrimônio dele para tentar sustentar uma imagem que não vai sustentar. Ele vai comprar roupa da moda, roupa de grife, vai participar de uns eventos que ela tipo, tem que estar lá para mostrar a cara e ele não percebe que ele está corroendo o patrimônio dele. Chega uma hora que realmente acaba e é uma história assim, não é exceção. Essa é a regra. Exceção é o cara que passa depois de um tempo e conseguiu preservar o patrimônio dele com rendimento, com segurança, com tranquilidade, vivendo uma vida a partir dos rendimentos do prêmio que ele ganhou. Eu acho que é até uma falta de conhecimento que o cara não sabe que se eu investo minha grana aqui gastando 0,5% ao mês eu posso gastar isso para o resto da vida. Talvez se ele soubesse que isso existe e essa segurança que ele poderia ter ele pensaria de outra forma também. Vocês estão falando 0,5% 0,5% com uma carteira mais robusta ele se torna um investidor qualificado ou profissional. Ele consegue até um desempenho um pouco melhor. Ele pode falar em 0,6%, 0,65% acima da inflação com uma boa proteção dessa carteira, com uma boa consistência e é muita diferença. É um resultado muito mais interessante. 0,5% levando em conta que o patrimônio até vai crescer conforme o tempo passa. Qualquer pessoa consegue 0,5% hoje. Uma pessoa com patrimônio mais robusto vai conseguir até mais. Exato. Essa conta que pelo menos eu e o Matheus fizemos para ter certeza que em nenhum momento a gente vai precisar diminuir o padrão então a gente considerou 0,5%. 0,5% até em períodos de selic baixa os 2% ao ano a gente conseguia lá um fundo imobiliário rendia 6% ao ano com segurança. Vários fundos imobiliários de tijolo que rendem 8% por exemplo. Então dava para ganhar esses 0,5% acima da inflação mesmo nos períodos de selic mais baixa. Então no longo prazo a gente conta. Faz essa continha dos 6% ao ano como sendo um número mágico para o Brasil. Exato. Lá fora acaba sendo um pouco menos mas aqui no Brasil tranquilamente dá para ser. 4, 3,5, 4 nos países mais envolvidos. Sim, exatamente. E agora falando na questão da moradia. Então eu já vi diversas opiniões sobre aluguel ou casa própria. O que você vê sobre isso? Bom, vamos lá. Se você der um Google no meu nome e falar sobre casa própria vai parecer que eu sou um cara contra a casa própria a favor do aluguel. Não é verdade tanto que eu tenho duas casas próprias. Eu bato forte contra a casa própria porque o brasileiro geralmente compra a casa própria antes da hora. Ele é muito precipitado. Geralmente quando se casa. Quem casa quer casa é a regra no Brasil. Isso não é informação minha você vai ver os dados do IBGE você tem a idade média que as pessoas compram casa própria por volta dos 31, 32 anos de idade. é a idade média dos casamentos também. Então as pessoas se casam pensam em entrar no financiamento seja minha casa minha vida enfim e vão financiar sua moradia às vezes por 10, 20, 30 anos. Qual que é o problema? Quando nós estamos na casa dos 30 anos nós somos jovens para o planejamento financeiro até 40, 45 anos ainda somos considerados jovens dá para fazer muita coisa ainda a partir dali depois dos 45 corrigir o rumo é um pouco mais difícil mas a vida está em ascensão você está se desenvolvendo em termos de conhecimento em termos de carreira em termos de renda sua renda tende a crescer até os 45 anos. Quando você decide comprar uma casa própria aos 30 geralmente você está levando em consideração que a família pode crescer está vindo um filho pela frente talvez venham dois você não sabe se viram dois ou três enfim então já pega uma casa a melhor casa que eu posso pagar você vai conversar no banco o banco diz que você pode comprometer até 30% da sua renda numa prestação então o que o brasileiro faz? O melhor possível dentro do limite que ele pode a melhor casa que ele pode comprar para viver nos próximos 25 30 anos que é o tempo do financiamento com certeza não é um pequeno apartamento um flat um loft porque aquele é o apartamento ideal para os recém-casados para quem quer ter filho tem que ser algo maior então o que a gente observa ao longo do tempo é que tem muita gente hoje ainda recém-casada com apenas um filho vivendo em um apartamento que é adequado para dois ou três filhos está pagando metros quadrados a mais pagando juros por isso sem precisar porque poderia morar em algo mais compacto não se compara o preço do financiamento daquele apartamento com o aluguel daquele apartamento tem que comparar o financiamento daquele apartamento com um aluguel mais compacto mais simples adequado para o momento da pessoa o ideal seria a pessoa continuar alugando imóvel enquanto ela quer mudança na vida sou solteiro um pequeno apartamento um matadouro onde eu vou receber namorado namorada enfim casou um pequeno apartamento para dois e ainda solteiro podendo dividir com um amigo e pagando mais barato pode dividir exatamente então vem filhos pela frente um pequeno apartamento com filho mais filho vai aumentando a hora que você vê que não vai mais mudar de vida esse é o momento de você comprar a casa própria e talvez financiar num prazo bem menor porque se esse momento acontece 5 ou 6 anos depois que normalmente as pessoas costumam comprar apartamento para o trabalhador comum já tem um fundo de garantia acumulado ali a mais para dar uma entrada maior já tem um patamar de renda maior para poder comprar um apartamento mais interessante com uma prestação maior e que está em menos tempo alugar dinheiro do banco por menos tempo gastou menos dinheiro para morar de aluguel vai ter mais dinheiro investido também com certeza o aluguel compacto permite investir então eu defendo muito o aluguel por ser a estratégia ideal enquanto você quer mudança na vida eu comecei minha carreira dando aula em MBAs nos MBAs no curso de pós-graduação as pessoas estão lá estudando para melhorar a carreira ninguém quer estar dali a 5 anos no mesmo trabalho que está e eu perguntava quem aqui tem casa própria quase 100% dos alunos respondiam vocês estão errados porque essa casa própria que está sendo financiada que vai ser vendida nos próximos anos porque vocês vão subir na carreira vai virar prejuízo boa parte que vocês pagaram é juros não é o valor do imóvel então estava claro que o importante enquanto se deseja mudança é o aluguel quando você achar que chegou no estilo de vida no modelo de vida que você quer manter por 10, 15 anos é a hora de comprar a casa própria exceção é quando você financia uma casa numa região de super valorização que dali a 4, 5 anos vai valer muito mais você trata como investimento mas isso não é tão simples de conquistar de acertar principalmente quem está numa fase de construção de renda quando você tem um bom patrimônio você consegue mais oportunidade que quando você está você consegue diversificar mais agora se você está focado muito em crescer no seu trabalho você não tem tanto tempo para analisar essas oportunidades no mercado então já fica mais complicado exatamente então tudo aquilo que envolve grandes desembolsos grandes patrimônios grande uso patrimônio é melhor você alugar e testar do que comprar isso vale numa condição de transformação da vida isso vale uma vida já estável rica próspera mas numa situação muito nova você fala cara estou saindo da cidade acho que agora vou experimentar a vida no campo vou comprar uma casa besteira aí você não sabe se gosta se não gosta vai que você está escolhendo a compra no pior lugar da região quando conviver com aquela sociedade você vai descobrir onde é a melhor casa da região você vai conviver com pessoas que talvez seu vizinho está precisando vender está precisando estou interessado em comprar você começa a fazer negócios melhores então experimente deguste com aluguel para então você comprar um exemplo interessante eu sou embaixador da Audi do Brasil uma marca de carros de luxo sempre curti a marca sempre dirigir os carros da marca desde sempre há mais de 15 anos só que o meu primeiro carro Audi o primeiro que eu pus na garagem faz 3 anos durante a pandemia que eu comprei eu dirigia alugando track day driving experiences eventos em autódromo e ainda conhecia outras pessoas com o mesmo gosto que poderia estar trocando experiências exatamente eu me tornei um expert na marca que eu mais admirava que eu considero a melhor marca de automóveis do mundo eu chegava a dar aula para as pessoas nos ambientes que eu estava ali de tanto que eu conhecia até que um dia a Audi falou cara você está tanto com a gente nos eventos você não quer se tornar embaixador da marca com o maior prazer e aí ao me tornar embaixador comprei um carro da Audi para ter na minha garagem então por que? é aquela lógica de que você enquanto está se envolvendo com algo novo experimente deguste e eu já tinha pilotado mais de 20 modelos antes de comprar o meu qual que você mais gostou? com certeza o icônico clássico R8 que é um carro de competição mas o prazer você dirigir aquela máquina não tem igual mas eu tenho o meu Audi favorito vamos lembrar que eu sou embaixador em mobilidade sustentável então eu falo em nome dos carros elétricos tenho o Audi e-tron mas para mim o carro mais equilibrado do mundo perfeição da engenharia é o Audi RS6 que é aquela perua é que ela é potente ela é segura ela faz curvas de uma maneira incrível é espaçosa é bonita e acho que em termos de custo-benefício é um carro que vai chegar em uma versão sensacional Brasil agora por 1 milhão e 200 mil reais mas é muito mais completo que muito carro de 4 ou 5 milhões então é é um carro para mim que eu teria tranquilamente é que tem tem carros que por exemplo você consegue de outra marca que não é sei lá uma Ferrari uma Lamborghini o mesmo motor o mesmo material interno porém por um preço muito mais barato então tem esse ponto existe o carro de competição você citou ah não mas aí eu não estou falando de competição no caso não mas por exemplo o Lamborghini Lamborghini é a mesma estrutura que um Audi R8 sim exato a Huracan é a mesma coisa que o R8 exatamente muda muda a embreagem embreagem dupla no Audi enfim tração 4 mas é um carro que você assim como o Audi R8 você sofre para andar em um ambiente urbano de São Paulo com buraco com valeta com lombada ele é um carro para andar bem na estrada para andar bem numa pista e as vezes as pessoas estão querendo ostentar um carro super esportivo no ambiente errado vai dar muito arrependimento quando as vezes um carro de melhor custo benefício como o meu Audi e-tron por exemplo elétrico silencioso super potente anda bem em qualquer terreno até no off-road é o carro para mim ideal tem que realmente dividir isso o carro que você vai usar que você consegue usar no dia a dia para o carro que você vai usar para um passeio no final de semana o carro para se divertir é diferente eu não sou contra você pode não vai bagunçar o seu planejamento você tem que ter é algo que faz muito bem para a saúde poder descarregar a adrenalina no autódromo por exemplo para quem não passa mal tem gente que passa mal mas é muito gostoso é o meu esporte favorito automobilismo se vocês andarem de kart vamos combinar qualquer dia de fazer um bem bolado algumas vezes mas eu não sou muito bom ainda não estou aprendendo ainda é treino e esse ponto de casa própria é interessante também porque por exemplo muita gente fala que aluguel é jogar dinheiro no lixo não você está pagando uma porcentagem muito pequena do valor do bem para você usufruir da forma que você quiser então eu realmente moro de aluguel e eu pago 0,3% ao mês com relação ao preço do imóvel para morar nele se eu fosse financiar eu ia pagar mais de duas vezes mais no financiamento fora a entrada que eu ia ter que dar e investindo essa grana mesmo com o reajuste do aluguel e mesmo também com a parte do aluguel diminuindo e com o preço do imóvel subindo também depois de 30 anos investindo essa diferença eu vou ter mais dinheiro do que simplesmente pegando e comprando é uma conta muito simples entender a dor de cabeça que você tem quando você compra um imóvel e depois você vai ter que reformar você vai ter que decorar vai ter que lidar com os ajustes dele o aluguel não te dá dor de cabeça a casa não é sua tudo bem você cansou daqui dois anos você escolhe uma outra só tome o cuidado de comprar móveis que sejam móveis que se encaixem em qualquer ambiente isso se você não alugar um imóvel que já vem imobiliado que muitos também vem assim mas eu não gosto desse argumento que as pessoas usam de que alugar é jogar dinheiro fora você quando viagem de avião você tem seu avião próprio você vai fazer um cruzeiro de navio você compra um navio exato não cara você está pagando pelo uso que você tem o imóvel é a mesma coisa alguém se dedicou a investir naquilo você vai pagar pelo uso daquele imóvel nós não precisamos ter casa nós precisamos ter um teto para morar não precisamos ter carro precisamos ter um meio de transporte vamos escolher o teto e o meio de transporte que seja compatível com o nosso planejamento então se o meu planejamento que prevê uma renda futura prevê experiência na minha vida me permite ter um carro de luxo por que não eu vou dar mais conforto e segurança para minha família se o meu planejamento me permite ter uma casa com uma boa vista receber amigos pagar o churrasco para todo mundo por que não é a vida que eu me esforcei para ter eu só tenho que rever minhas escolhas quando esse tipo de escolha desequilibra o futuro inviabiliza o futuro então a gente está falando de equilíbrio não estamos falando de esforço não estamos falando de sacrifício estamos falando de uma vida equilibrada e aí o conforto o luxo é questão de bom gosto tem que aproveitar mesmo e é um fator que a gente acaba sendo bastante criticado ainda por morar de aluguel a gente já fez vídeo mostrando conta o passo a passo as pessoas não para mim não faz sentido você é multimilionário tem vários milhões e ainda está morando de aluguel não tem casa própria então acho que acaba sendo uma questão de falta de educação mesmo do brasileiro de conseguir entender isso normalmente o cara que fala que é jogar dinheiro no lixo aluguel porque ele está morando no aluguel mais caro que ele pode pagar e se fosse para comprar para financiar qualquer outra coisa ele não teria dinheiro ele tem essa opinião que ele já não poderia estar morando nesse imóvel de aluguel por conta de ser muito caro comparado com o que ele ganha na verdade vamos pensar na lógica do longo prazo eu tenho hoje duas moradias tem uma casa de campo um apartamento no centro de São Paulo mas eu converso continuamente com a minha esposa que provavelmente no futuro nós vamos vender essas duas moradias não porque a gente vai precisar de dinheiro mas porque a gente pensa em ter uma vida mais nômade eu não sei se meus filhos vão estudar no Brasil se vão estudar fora mas com certeza os três filhos não vão estudar no mesmo local e eu quero ter uma vida que eu possa visitá-los de repente eu viva dois, três meses num outro estado num outro país que eu possa me deslocar sem sentir que pô estou tendo que pagar a conta da minha casa fechada não estou usando e também não é nada interessante você colocar para aluguel AirBnB por exemplo uma casa que você usa continuamente sempre vai ter uma frustração vai ter um desconforto porque você quer utilizar e a pessoa vai lá usa faz um mau uso então é complicado começa a ficar desnecessariamente caro então talvez sim ou manter a casa de campo ou só o apartamento de São Paulo e depois no futuro alugar uma casa de campo a gente pensa muito em adotar uma vida de mais aluguel mais para frente para ter mais liberdade de conhecer outros lugares sim, acho que eu vejo o seguinte quando o filho é pequeno aí o casal busca por uma estabilidade maior ter um imóvel próprio para fazer da forma que quer o filho crescer depois que o filho cresceu a dinâmica já muda o casal pensa não, agora os filhos cresceram a gente não está mais usufruindo da forma que usufruia para a família toda então acho que tem essa diferença é, não tem que ter essa conversa familiar para entender o quanto que o desfrute vai fazer sentido chega uma hora que não faz sentido mesmo aí tem que tomar cuidado com os laços emocionais tem muita gente que não consegue se desfazer de uma casa porque, ah, meus filhos cresceram aqui meu pai que construiu é, pois é mas às vezes por essa questão emocional tem muita gente que acaba se enforcando mantendo uma casa que não cabe no bolso ou uma casa que não é necessária empobrecendo as escolhas ao longo da vida simplesmente por estar preso a questão sendo que a lembrança está na memória está nas fotos simbolize cria um altar na nova moradia com lembranças da primeira construção que você leve uma parte que você reproduza uma parte que você registre muitas fotos e vídeos mas tem várias formas de você preservar a lembrança sem ser com um custo financeiro muito elevado que muita gente se impõe é, tanto que em 2021 eu moro de a gente sempre mora de aluguel e não pretende comprar nenhum imóvel por enquanto e aí o imóvel que eu morava que eu gostava foi, entrou para a venda e foi vendido aí primeiro ofereceram aí eu pensei ah, será que eu compro será que eu não compro e aí o primeiro pensamento que eu tive foi o seguinte daqui 10 anos eu quero estar morando nesse imóvel aí automaticamente eu pensei não, não quero estar morando nesse imóvel então não faz sentido eu comprar mesmo gostando do imóvel e aí nós fomos lá que eu casei recentemente mês passado encontramos outro imóvel que hoje nós gostamos até mais do que aquele antigo então tem esse ponto toda mudança você corrige erros do que tinha no anterior e você vai fazer alguma coisa nova vai dar uma cara mais do que você vive hoje sempre tem algum tipo de upgrade a fazer uma mudança e antes eu morava mais longe ainda no Matheus eram uns 20, 25 minutos e aí hoje eu moro 5 minutos então foi até melhor por conta desse ponto também mais qualidade de vida na locomoção mesmo ainda mais São Paulo e aquilo o Renan poderia comprar tranquilamente não ia comprometer todo o patrimônio dele e optou por não comprar agora imagina para o cara que bateu na porta ali ou você vai ter que sair ou você vai ter que comprar pega um financiamento de um dinheiro que não tem para conseguir continuar naquele imóvel aí piorou de vez ainda eu acho muito louco qualquer experiência de viagem que eu faço eu gosto muito de alugar para o Airbnb por quê? porque família de 5 pessoas sempre é complexo o hotel cada cidade diferente que a gente chega nos Estados Unidos na Europa que a gente entra num apartamento diferente dá aquela sensação pô, adoraria morar aqui mas o legal é que a cada viagem tem um lugar que a gente adoraria morar então agora o que a gente pensa é que a gente adoraria continuar viajando para experimentar lugares que a gente viveria tranquilamente mas essa flexibilidade nos permite ter experiências mais ricas experiências mais interessantes então o teu principal objetivo ao se planejar financeiramente é realmente ter experiências é viagem cada pessoa tem um objetivo diferente eu sou muito apaixonado por pessoas por culturas por entender como as pessoas vivem me incomoda muito o quanto se perde de conhecimento eu sou de uma família italiana então você vai para a Itália você quer descobrir as origens os antecedentes tem muita coisa que se perdeu no boca a boca bibliotecas que foram queimadas nas guerras eu sou fascinado por tentar descobrir como é que as pessoas vivem e viviam no passado é uma paixão minha e viajar é a maneira de descobrir um pouco mais disso você vai ver por exemplo Brasil onde tem a melhor comida brasileira vocês sabem eu não tenho uma sugestão uma ideia para mim assim a galera fala de Minas você só fala de Minas que é a comida mais gostosa de comer mas comida brasileira mesmo só tem no Amazonas no Pará porque o resto é comida africana e portuguesa comida brasileira mesmo você vai tentar entender nossa mas é mesmo a gente come lá na região norte como os índios comiam com uma sofisticação gastronômica com uma elaboração com um prato todo bonito mas é o estilo de comida que os índios comiam no Brasil e a gente vai ver que o nosso dia a dia o arroz e feijão é uma gastronomia africana e se você vai para a África como eu fui para a Tanzânia ano passado você vai descobrir uma receitinha que apesar de ter temperos diferentes na essência é parecido com o que a gente come no dia a dia no Brasil eu acho fascinante essa sensação de que o mundo todo é uma coisa só e você só vai ter essa sensação conhecendo o mundo o Brasil é um país riquíssimo fascinante maravilhoso de se viver tem muita gente que não gosta do Brasil porque só tem aquele contexto da grande vida urbana a vida sofrida das cidades mal cuidadas mas quando você conhece o Brasil você vai descobrir uma realidade assim de que o Brasil talvez é sim o melhor lugar do mundo para se viver eu vi até um post seu que você está viajando com seus filhos você comparar tal lugar aqui um lugar de fora e botar um lugar do Brasil isso um post bem recente o Grand Canyon comparando com as regiões aqui do Brasil do Itaimbezinho mas é assim essa vontade de morar fora da pessoa que vai para a Disney para Nova York para Lisboa para Roma fala cara a Europa é maravilhosa cara é a visão que o estrangeiro tem do Brasil quando vai para a Ilha Bela quando vai para Porto Seguro quando vai para Jericoacoara o Brasil é uma maravilha também e quando você vai para o exterior às vezes a condição de vida que você consegue ter em um país no exterior pode ser a Bélgica pode ser a Holanda pode ser o Catar é uma condição de vida que beira a miséria porque é onde vive a classe média então a gente tem uma visão muito turística do que é o mundo e o Brasil quando não está bom para você viver ele tem um potencial de lugares alternativos você pode ir para o interior você pode ir para o centro-oeste você pode ir para o nordeste você tem regiões diferentes para performar o seu trabalho que vão mostrar que o Brasil na verdade dá muito mais possibilidades de bem viver do que qualquer outro país do mundo a gente só não tem essa experiência essa ótica parece que a mentalidade do brasileiro só muda quando eu vou para os Estados Unidos trabalhar aí lá eu vou juntar dinheiro lá eu vou morar num lugar dividindo com várias pessoas sendo que ele poderia às vezes eu moro em uma cidade que não está tendo muita demanda naquilo que eu trabalho mas a cidade do lado tem exatamente e aí ele vai conhecer uma cidade maravilhosa adorei Boston adorei Nova York mas vai morar talvez ali no Brooklyn vai morar no Harlem algum lugar que seja mais adequado do ponto de vista do bolso dele mas que não vai permitir uma vida que ele é muito diferente da que ele teria aqui em São Paulo ele sai de uma São Paulo com violência com mortes no trânsito com uma série de carências mas ele vai viver numa outra região também com os mesmos problemas que é onde vive a classe média sempre terá os problemas que qualquer país tem com certeza e no ponto que você comentou de conseguir ver o que as pessoas faziam antigamente eu vejo que no futuro daqui 100, 200 anos por conta de internet de poder gravar um vídeo qualquer um vai poder ver por exemplo esse papo que está rolando aqui isso é muito louco se nascesse 200 anos para frente você ia poder ver muito mais do que você consegue ver hoje no passado a gente dizia que os livros tinham esse papel o que eu escrevo hoje hoje fica para as próximas gerações e é uma verdade tanto que o meu livro mais vendido o Casais Inteligentes Enquecem Juntos desde 2004 até hoje é meu livro mais vendido mas o conteúdo que é colocado online eu vejo pelo meu próprio canal eu tenho uma audiência dos vídeos recentes mas eu tenho uma audiência muito interessante dos vídeos mais antigos até porque é um canal de conteúdo é um canal educacional então tem gente que entra gosta do canal e fala vou começar a assistir desde o começo é como se fosse um curso porque eu desde o começo do canal eu vou pondo os conteúdos de forma cada vez mais densa mais complexa levando em consideração que quem está assistindo agora já conhece os conteúdos prévios então quem está entrando lá no começo vai seguindo como um treinamento e a gente vê que a audiência não para de subir em todos os vídeos mesmo mais antigos é diferente do Instagram é que o conteúdo em 24 horas no story já era tem conteúdos fantásticos você vai ver lá 5 anos atrás 100 views que pena é um conteúdo legal porque ele não entrega o que ficou lá atrás exato é por isso que o YouTube acaba sendo a nossa plataforma favorita de conseguir produzir conteúdo porque o que você postou há 2 anos atrás igual o canal vai fazer 2 anos daqui 3 meses as pessoas continuam assistindo e ainda assistem os novos é meus 10 vídeos mais assistidos dos 10 pelo menos 9 tem mais de 2 anos no meu canal e acaba sendo uma ferramenta de busca também então a pessoa busca por algum termo algum aprendizado que ela quer ter e vai aparecer ali no Instagram mais uma rede de momento e é muita informação é muito louco quando a gente fala cara parece que já tem tudo aí de repente surge um chat GPT que vai surgir todo um conteúdo em torno da inteligência artificial toda uma nova frente de conhecimento então é muito rico imaginar o quanto que se transforma a sociedade com esse compêndio que a gente cria e disponibiliza para as pessoas e agora para finalizar você já está chegando nos 50 anos agora você já falou um pouco sobre a mudança de visão que você está tendo do que você está levando para os negócios como você se vê daqui 10 anos o que você pretende estar fazendo? sabe que essa pergunta não é tão simples para mim porque eu mencionei várias vezes nesse papo de hoje que muito do que eu construí da minha carreira da minha vida é algo que não foi exatamente planejado eu planejei o equilíbrio planejei não perder condições boas que eu tinha eu espero nos próximos 10 anos primeiro ter uma vida muito dedicada a essa vou chamar de transição que é o fortalecimento da carreira dos meus filhos meus três filhos são adolescentes eles sabem do valor que tem os negócios da família eles sabem também da oportunidade que é aprender no mercado para depois agregar alguma coisa para os negócios da família a gente pensa em manter um bom relacionamento e talvez evoluir nos nossos negócios considerando que os filhos também possam participar no futuro e eles gostam bastante e se interessam? gostam gostam meu filho mais velho o Guilherme ele é apaixonado pelo mundo das finanças só que uma linha que o pai não seguiu eu fui para a linha da estratégia do planejamento ele gosta mais da linha dos investimentos e negócios então ele percebeu uma lacuna no que seria o menu de conhecimento da família que ele pode ocupar com conhecimento próprio muito nobre da parte dele minha filha do meio gosta muito de business de negócios ela diz que quer estudar nessa área só que fora do Brasil vamos ver se evolui para esses lados mas eu me vejo cuidando muito da minha família da minha saúde e desse patrimônio que se tornou a minha bibliografia eu tenho que zelar pelo bom uso do meu material na superrica eu tenho que zelar pelo bom planejamento financeiro só que eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira mais como conselheiro do que como cara de frente então eu imagino que os próximos 10 anos eu continuarei viajando pelo Brasil para o exterior dando minhas palestras falando com o meu público talvez produzindo conteúdo novo mas zelando para que esse modelo que agora eu vejo como modelo de conhecimento ele se torne algo mais consistente se volta a ter um curso se vai virar um livro que resuma tudo se isso vai virar produtos diferentes super rico não sei dizer nesse momento mas a ideia é a gente manter o equilíbrio e quero aproveitar a vida também eu estou numa fase bastante ativa gosto de praticar meus esportes e vou me dedicar a eles também nesses próximos anos legal, bacana é algo que eu e o Matheus também acabamos pensando bastante para o futuro em ter qualidade de vida não somente em criar novos negócios e gastar não você acaba investindo mas investindo muito tempo somente nisso e ter um equilíbrio é fundamental acho que a gente tem que viver a gente ver que as pessoas bem sucedidas são cobradas pela sociedade para serem cada vez mais e mais e mais bem sucedidas existe um certo ranking entrou no ranking da Forbes dos bilionários do Brasil eu não tenho a menor pretensão de entrar no ranking dos bilionários se isso me custar saúde se isso me custar relacionamento com a família nós temos em casa muito orgulho do sentimento mútuo que nós temos e do quanto que esse sentimento nos ajuda a fazermos o melhor para a sociedade meus filhos por exemplo são destaque nos esportes que eles praticam mas porque há uma família que se posiciona por competir no esporte defender a escola e a gente entende que isso tem que ser levado para a vida vamos defender eu defendo a educação financeira meus filhos vão defender as carreiras que eles vão construir mas como família nós temos um nome azelar e também temos que aproveitar um pouco do que nós plantamos nesses anos todos colher um pouquinho curtir eu acho que eu trabalhei bastante eu preciso diminuir um pouco o ritmo e acho que a segunda a segunda metade de século tende a ser um pouco mais tranquila que a primeira bacana sensacional aí a conversa muito obrigado aí por participar e agregar tanto aí tanto para a gente quanto para a audiência e se você puder comentar onde as pessoas podem te encontrar também para quem mora embaixo da caverna é isso aí bom para me encontrar no Instagram Gustavo Cerbasi é a rede onde eu mais interajo com o público no YouTube é um conteúdo eu passei de um milhão de seguidores recentemente então a gente está num momento bem interessante do canal estou publicando conteúdo recorrentemente e para quem quer orientação financeira que é orientação para mudar sua estratégia os canais da Super Rico tanto no YouTube quanto no Instagram também é a plataforma onde a gente oferece ferramentas gratuitamente e quem gostar da ferramenta quiser orientação profissional para mudar a estratégia ter o acesso ao planejador financeiro da Super Rico boa então fechou é isso aí vamos ficando por aqui para quem não está inscrito nesse canal ainda se inscreve botão vermelho que esse aqui é um canal do podcast diferente do canal Gêmeos Investem e até a próxima e até a próxima